Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist teste de velocidade e algum vídeo pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho aqui, esse é um lançamento da Arno, acho que ele é bonito, a hélice dele é bonita também, é azul. Vamos ver se ele veio alguma diferença aí na velocidade, porque no design todo assim, me parece muito parecido. Uma pequena diferença aqui, uma pequena diferença aqui, eu não sei isso daqui, eu realmente não sei se isso daqui é melhor, não. Eu já prefiro esse design aqui, esse daqui eu não sei não, mas vamos ver, é que geralmente, esse daqui também não vai fazer vento, né? Então também tem isso, não sai o vento por aqui, o vento é até aqui, né? Então, estou esquecendo dessa parte aí. Então, aqui realmente não vai importar porque não sai nada de vento aí, né? O vento fica por aqui, geralmente, e já para, né? Então, bom, vamos ver então, eu estou curioso se houve alguma diferença aí na velocidade. O resto me parece, me parece igual realmente, só a diferença na cor da hélice, que está azul agora, essa parte aqui, né? O resto me parece, está bem parecido, né? Agora, vamos ver a velocidade. A gente vai começar com a velocidade mínima desse daqui. Velocidade mínima, esse barulho é da softbox que eu estou regulando ela aqui, tá gente? Então, vamos lá. Velocidade mínima. Velocidade mínima. Velocidade mínima. 18.8, tá? Agora, vamos ver. Esse daqui, vamos ver como é que ele vai sair. Esse daqui é um novo, tá? O outro foi 18.8. Não sei se vai dar para a gente enxergar. Acho que vai dar para enxergar, né? Então, o outro foi 18.8, vamos ver esse. O outro foi 18.8, vamos ver... E aí, vamos ver. É, para minha surpresa fez mais vento, hein? 20.2, eu achei que ia ser tudo exatamente igual, mas não, fez um pouco mais de vento aí, tá? Então, realmente, ele fez um pouco mais de vento, provavelmente vai fazer um pouco mais de ruído, mas ainda assim, 20km, tá? Eu acredito que ele vai se manter bem silencioso aí, né? Mas depois a gente vai testar o ruído. Vamos já fazer a média dele, aproveitar que já está aqui, então vamos lá, que a câmera já está aqui, vamos lá, média. 30.8, tá? É um ventinho legal aí. É, bom, 30.8, isso é a média, tá? Agora vamos ver a média desse daqui, média do VD40, né? Vamos lá. Vamos lá. É, por essa eu não esperava, 32.2, vou até confirmar aqui, mas fez 30, alguma coisa aqui, pelo que eu me lembro. Então, quer dizer, o novo está fazendo mais vento na mínima, mas menos vento na média. Eu não esperava, não, achei que ele fosse fazer mais vento aí em todas, mas vamos ver. A máxima, geralmente, costuma ser tudo muito próximo, né? Mais a mínima e a média aí, mas vamos ver a média dele de novo, se vai se confirmar, tem que ter alguma coisa, vamos ver. Tá, tem que ter 1.4. É, o que eu estou esquecendo é o seguinte, como esse é novo, o outro tem pouco uso também, tá? Mas como esse daqui é novo, ele vai soltando com o tempo aí, tem isso daí também, tá? Então, provavelmente é um empate aí de média, mas ele já está fazendo mais vento de mínima. Agora, a máxima dele pode dar 40, alguma coisa assim, que depois ele se solta aí 2km, até um pouquinho mais, tá? Então, a gente vai testar a máxima desse daqui, tá? A máxima dele, que é o lançamento. Vamos ver a máxima, então. Vamos ver a máxima, então. 42.2, depois ele vai se soltar, vai chegar 44, 45, que é o que geralmente chega aí os ventiladores da Arno. Então, a máxima, ó, lançamento a máxima, você vai ter aquele ventinho que quem tem ventilador da Arno já está acostumado, tá? Mas demora, demora um tempo aí para ele se soltar, geralmente. Mas é bastante vento, 40km é bastante vento. Mas depois ele ainda se solta um pouquinho mais. Agora o VD40, vamos ver a máxima dele. VD40. 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 Então, o que acontece? Eles estão com 42 de máxima, mas vão chegar até os 45 aí, depois de um tempo de uso, tá? Média, deu praticamente empate também, ele vai se soltando um pouquinho, praticamente empate. Agora, de máxima não, de máxima ele está um pouco mais sim e vai se soltar e ficar um pouco mais também aí. Isso pode significar um pouco mais de ruído, ainda não muito não, 20km, 21, 22 ainda fica silencioso, tá? Mas esse daqui vai ser mais silencioso com certeza, tá? Na mínima pelo menos, né? Média e máxima vou testar aí no ruído, mas tudo indica que vai ficar praticamente igual, né? Bom, mas é isso, então de velocidade é praticamente empate aí que já era o esperado, média é praticamente empate também, tá? Pouquíssima diferença e mínima não, mínima esse faz mais vento realmente. É isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!